Como estudar redação pela internet? Você que está aqui comigo, você que assiste pelo YouTube, você que está dentro de uma plataforma de correção de redação, fica sempre a dúvida. Como estudar a redação pela internet? Às vezes você está ainda amarrado, entranhado, lá no seu ensino médio, ensino fundamental, que você precisava de um professor ao seu lado, olhando a sua redação. Mas não necessariamente ele olhava a sua redação e você melhorava por isso. Então eu quero hoje conversar um pouco com vocês sobre como é estudar redação pela internet. Oi, Red Alunos! Tudo bem? Eu sou a Shai, profeta de português e redação aqui do Redação Online, a maior e melhor plataforma de correção de redação. Não é à toa que eu quero falar com vocês hoje sobre como estudar redação pela internet. Muitas vezes essa é a dúvida do aluno. Eu nunca estudei redação pela internet antes, esse é meu primeiro Enem, esse é meu primeiro concurso, esse é meu primeiro vestibular e eu não sei por onde começar, tá? Então você vai deixando seu like, ativando a notificação, ficando por dentro do canal. Vou deixar aqui também o nosso site do Redação Online para que você conheça nossos pacotes de comissão, a nossa plataforma, as nossas monitorias, né? Porque estudar pela internet, tá? Não tem diferença entre estudar presencialmente. A diferença, na verdade, é a flexibilidade e não o ganho de ensino. Quando eu falo estudar pela internet, você abre uma possibilidade, uma gama muito grande de conteúdo, de material, de tempo, né? Eu, professora Jane Farias, hoje não tenho mais uma turma regular em sala de aula. Então a maneira como eu tenho para alcançar você, meu aluno, seja no YouTube, seja dentro da plataforma, seja no curso, é a internet, né? O que nos separa hoje é só o físico, né? E é assim que você precisa encarar os seus estudos quando a gente fala de como estudar a redação pela internet, tá? Para começar, é importante, né? Comprei uma... Acessei a plataforma, comprei um pacote de comissão, tenho uma monitoria. Como que eu começo? Como que eu faço? O que é mais interessante para mim, tá? Rotina. Primeiro, você tem que ter uma rotina de estudo. E eu pergunto para você que está aqui comigo hoje. Qual é o momento da sua semana, do seu mês, do seu dia que você estuda a redação? Você precisa ter alguns pilares no estudo da redação. O primeiro pilar é que você precisa ter um acompanhamento, certo? Então, quando você só assiste vídeos abertos, por exemplo, você não tem um acompanhamento, porque do outro lado, eu não sei como está o seu desempenho. Então isso não é acompanhamento, tá? É um estudo bem sozinho, é uma... São gatilhos, são lembranças, são reforços, mas não é, digamos, um estudo tão proveitoso assim. Então, primeira coisa, rotina. Em que momento você estuda? Segundo pilar, com quem ou onde você estuda, né? Terceiro pilar, prática. O que você vem praticando? Você vem fazendo redações? Você tem que praticar redação, né? Você não pode deixar para a sua redação ser avaliada só no dia da prova e pelo corretor do Enem ou pelo corretor do seu concurso. Não. Porque são passos que tem antes para que você entenda se o que você escreveu faz sentido, está correto, tem razão, argumentação, pontuação, repertório, coesão, coerência. É o mesmo que você deixar para provar o vestido de casamento no dia do casamento. Não. Tem as provas anteriores. Então, tudo isso é para que você chegue no dia final com um melhor desempenho e um melhor resultado. E ajudar pela internet é ter toda essa programação de rotina, porque você não vai ter. Você não está sentado escrevendo uma redação e o professor passa por você e ele olha a sua redação, né? É você manter a ideia de quantas redações você entrega, quais são seus pontos fortes, seus pontos fracos. Eu bato muito em cima da correção, porque, claro, que a correção é o que diferencia o ponto forte do ponto fraco. Como saber aquilo que você está errando se não vejo que você erra e não te auxiliou, né? Então, estudar pela internet é ter melhor desempenho geográfico, porque você não perde tempo de deslocamento. É ter rotina, né? É ter uma monitoria próxima a você, por mais que ela esteja em qualquer outro lugar do Brasil, mas ela está próxima a você. Então, ela consegue te auxiliar, né? E é uma questão de mentalidade. O quanto eu, aluno, hoje me dedico e pratico. Faz uma autoanálise agora, junto comigo. Você se dedica e pratica? Sim, Chay, eu me dedico e pratico. E quem corrige para você? Ah, eu. Não, você não corrige para você, porque você não sabe que você erra. Você vicia, vejam bem, você vicia a sua escrita. Você não sabe mais se aquele conectivo não fez sentido ou não. Porque para você ele fez, na hora da escrita. Aquela argumentação que eu posso ler na sua redação e questionar, dizer, não, peraí. Essa redação aqui, essa argumentação não faz sentido, ela não embasa, ela não traz peso. Você vai dizer, não, mas para mim está muito claro. Por quê? Porque está muito claro na sua mente, na sua cabeça. Então, estudar a redação pela internet também é você se livrar dessas amarras que você tem, que te limitam. São crenças limitantes, né? Que dizem que você não precisa de correção. E você precisa de correção. Mais do que um curso de redação, você precisa de correção. Se você falar assim para mim, Shaya, eu só vou escolher uma coisa. Ou eu faço o cursinho, ou eu faço correção. Eu escolho a correção. Tá? Porque é com a correção que eu direciono aquilo que você escreve. Sem correção, não. Você pode ser muito bom. Você pode ter visto muitas aulas minhas. De outros professores. Ter visto muito material mesmo. Mas aí você não tem quem corrija. Sem correção, não tem como saber o que você está errando. Então, isso é muito importante quando a gente fala de estudar a redação na internet. Criar essa rotina. E aí a gente vai formando os nossos pilares. Claro, depois de entender em que momento você pratica. Entender com quem você se monitora. Qual é o seu pacote de correção que você tem. Tá? Agora a gente vem para os objetivos, né? Ah, eu vou fazer o Enem. O meu objetivo macro é o Enem. Então, ok, a gente vai pôr lá em cima do Enem. A gente vai olhar para a sua correção em cima do Enem. Não, Chai, vou fazer CESP, SEBRASP. Vou fazer FCC, FGV. Tudo bem. A gente tem que olhar isoladamente, separadamente, quais são os critérios. Tá vendo? Porque é bem diferente. Ah, mas é tudo texto, dissertativo, argumentativo. Existem básicos iguais, né? Existe argumentação, existe repertório, existe uma fundamentação muito parecida. Mas são sempre critérios diferentes. Eu acho que, mais do que tudo, estudar pela internet é você ter uma mentalidade de que você está aqui porque você precisa do auxílio. Você precisa. Muita gente boa. Muita, muito candidato com potencial. Não, é, ultrapassa. Não, é, realmente é nomeado ou não tem a sua vaga da faculdade garantida. Porque pecou no investimento da correção, tá? Muita gente com potencial maior do que alguns que passaram. Mas os que passaram tiveram essa dedicação. É só você falar, olhar, ver os vídeos aqui no YouTube de pessoas que foram nota mil, nota máxima em concursos. Todos passaram por plataformas com correção. Todos tiveram uma rotina de estudos. Um momento da redação, uma dedicação. Até porque a redação, às vezes, ela é 20% da sua prova. Não é nem ela vale mil pontos, né? Então, é muita porcentagem. Por isso, ela exige também muita dedicação. E ela é a sua máxima possibilidade, assim, de você saber o que você tem que estudar. Talvez você não saiba o tema, porque a gente não está aqui para adivinhar tema. Mas a gente consegue fechar o maior diagnóstico possível para você alcançar essa competência toda, essa nota inteira, né? Por isso, estudar redação é tão importante. Eu vim aqui hoje mesmo para esclarecer bastante para vocês, né? Que tenham a rotina e estuda em redação. Redação no meio digital, ela é diferente da rotina que você veio lá da escola, por exemplo, de fazer um exercício de língua portuguesa, que você depois tem a resposta e acha realmente o motivo específico. A redação, ela é variável e eu não sei o que você está escrevendo. Por isso que é tão importante corrigir a sua redação, tá? A gente vai deixar aqui para vocês também a nossa plataforma, porque é bem importante. É para isso que a gente está aqui. A gente está aqui para corrigir a sua redação por um objetivo, nomeação e garantia de vaga. É para isso que a gente está aqui, para corrigir por vocês, tá? Então dá uma olhadinha com muito carinho, porque é importante para você. É por você e é para você, tá? Te encontro na próxima aula. Tem dúvida, né? Chai, eu quero uma aula sobre isso. Comenta aqui para mim. Deixa aqui nos comentários. Acesse a nossa rede social. Me encontra lá no TikTok também. Vou ficar bem feliz de conversar com vocês, tá? E não esquece de comentar aqui embaixo do vídeo. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.